Falando que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal deve votar nesta quarta-feira a proposta que trata da reformulação do sistema tributário brasileiro. Em reunião, parlamentares da Frente Agropecuária antecipam os principais pontos da proposta. A proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária promete modernizar o sistema de tributos do país e simplificar a contribuição, unificando a cobrança em um único imposto sobre valor agregado. O IVA brasileiro será dual, ou seja, a parte federal vai reunir PIS e COFINS e se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços. A outra parte, de estados e municípios, incorpora o ICMS e o ISS no Imposto sobre Bens e Serviços, que será implementado de forma gradual, em até 40 anos. Esse assunto foi tema na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. Segundo os parlamentares, o setor está de olho na proposta e quer receber tratamento diferenciado no texto. Quando eu nivelo, por exemplo, um celular, um carro e outro objeto qualquer, com alimentos, com a produção de alimento, com a comercialização de alimento, eu termino esquecendo da essencialidade desse produto. Hoje você tem, em Brasil afora, quase 20 milhões de pessoas passando necessidades. E se eu nivelo tudo isso da mesma forma, eu termino cometendo algumas injustiças. Então é muito importante que a gente dê tratamento diferenciado à questão da produção e comercialização de alimentos em função da sua importância. Para o senador e vice-presidente da FPA, na prática, o tratamento diferenciado em questão está relacionado à tributação dos alimentos. Ou taxar da mesma forma que se taxa um produto que, de repente, não é essencial, igual um que é de primeira necessidade, como alimento. A gente precisa ter esse entendimento, até porque o mundo todo, na sua legislação tributária, faz isso. Nós não podemos ser diferentes do resto do mundo, porque senão a gente vai cometer, certamente, muitas injustiças. O texto está na agenda de votações da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para esta quarta-feira. Apesar de ser um ano eleitoral e, teoricamente, ter menos tempo de tramitação, o senador está otimista com o avanço da proposta dentro do Congresso Nacional. Precisamos fazer a lapidação da pedra, que é preciosa. Esses acertos, essas diferenças que ainda restam, eu acredito perfeitamente na sensibilidade, não só do relator, mas como também da bancada que apoia, que é governista também, e que apoia a reforma tributária. Um outro assunto tratado pelos parlamentares na reunião foi o pacote de créditos agrícolas que será lançado pelo governo federal nos próximos dias. Esse pacote vai beneficiar os agricultores que estão sofrendo com a estiagem, principalmente na região sul, e subsidiar linhas de financiamento do atual Plano Safra. Segundo o deputado federal e vice-presidente da FPA, Nery Geller, o projeto de lei sobre o tema já está pronto e deve ser encaminhado ao Congresso pela Casa Civil nos próximos dias. São 860 milhões de reais que vão trazer, primeiro, o senador Zequinha, nós conversamos sobre isso, para acudir essas catástrofes, infelizmente, que aconteceram com relação à seca no centro-sul do país, e vai trazer também uma parte do recurso para equalizar principalmente os programas de investimento do Plano Safra desse ano que está em curso ainda. Ainda segundo o deputado, o valor é pequeno diante das necessidades dos agricultores. Segundo ele, a frente parlamentar busca mais recursos para o pré-custeio da próxima safra. Nós, com o preço do fertilizante da forma que está, ainda buscar custeio numa taxa de juros de 17%, 18%, fora investimentos, que tem vários investimentos no PCA, que é o programa de armazenagem, que tem cédula registrada e agora não tem recurso para equalizar. Ainda essa semana, senadores e deputados federais se reúnem em sessão do Congresso Nacional para analisar uma pauta com 31 vetos do presidente da República. Entre os vetos estão temas relacionados ao setor agropecuário, como trechos do marco legal das ferrovias e o que institui o programa de venda em balcão. A frente parlamentar também definiu, durante a reunião, a posição em relação a esses vetos. Mas, a priori, na posição dos dois vetos que são mais importantes, que é das ferrovias, a FPA se posiciona, a diretoria tomou essa decisão de se posicionar pela derrubada do veto, e a questão da venda de milho direto é balcão também, porque são dois assuntos importantes. Obviamente que nós ainda vamos discutir isso lá na Casa Civil, já a gente está preagendando uma reunião lá na Casa Civil para tomar uma posição mais firme, alinhada com o governo de preferência, mas não vamos nos omitir nessas pautas que são extremamente importantes para a produção nacional.